Nós estamos prestes, na verdade, você está prestes a iniciar, né, e eu digo nós, porque vamos estar junto, uma jornada para a gente poder conhecer e aprender sobre a matemática financeira, tá? A gente vai ter umas aulas muito práticas, eu quero trazer para você, que eu tenho, de fato, um conteúdo montado, para que você saia daqui, dessas aulas, sabendo de fato, executar, sabendo aí de fato, várias questões financeiras e tudo mais, mas eu quero fazer essa introdução aqui, para você entender por que é importante a gente trabalhar sobre matemática financeira, Por que é importante eu trabalhar sobre a ótica da matemática financeira, olhando para um cenário, aonde, em primeiro momento, né, quando a gente analisa, a gente verifica que a matemática financeira é vital para todos, né? Eu gosto muito de dizer que a gente aprende a matemática na escola, básica, fundamental, mas quando a gente vai para a vida adulta, quando nós começamos, e aí há uma jornada de amadurecimento profissional, a uma jornada onde eu passo a enxergar as coisas com viés, mas olhando para questões financeiras, de fato, a matemática, ela tende a mudar. E por que ela vai mudar? Porque eu começo a não aplicar fórmula de Bhaskara, né, questão de trigonometria e tudo mais, ao acaso, eu começo a analisar que aqueles dados, aquelas funções, aquelas equações, elas podem me transportar do ponto A para o ponto B. E o que é esse ponto A do ponto B, né? Imagina só que você quer um carro, tá? Imagina só que você quer um carro, tá? Vou colocar o carro aqui. E aí você quer esse veículo. Beleza. O quanto, e aí você tem, né, olha que interessante, né? Então vamos lá. Então você tem aqui o veículo, né, e aí você tem aqui, por exemplo, você tem hoje uma renda de 2.500 reais, tá? Ou seja, você tem uma renda de 2.500 reais. E aí eu pergunto, quantos você precisa guardar por mês para poder comprar esse carro aqui, tá? A matemática financeira, ela vai me ajudar a trazer essas respostas. Por quê? Primeiro de tudo, né, primeiro de tudo, ela vai me entender, ela vai me trazer quanto custa esse carro, né? Vamos supor que esse carro, ele valha 100 mil reais. Olha só como que a matemática financeira, ela ajuda a gente. Então esse carro vale 100 mil reais. Se eu fazer uma rápida conta aqui, deixa eu voltar aqui, né, se eu fazer uma rápida conta aqui, eu posso pegar e dividir, né, isso aqui por 2.500. Concordo? Isso aqui vai dar quanto, né? Se a gente abrir a calculadora, né, pegando a calculadora aqui para você ver, eu tenho 100 mil dividido por 2.500, que dá 40 parcelas. Ou seja, isso aqui eu precisaria guardar 40 prestações, né, de 2.500 para eu comprar esse carro no valor de 100 mil. Só que é claro, isso aqui é funcional, isso aqui é válido? De maneira nenhuma. Por que isso aqui não é válido, né? Porque quando a gente analisa, de fato, né, essa percepção aqui, a gente tem essa percepção, isso aqui, por que isso aqui não é válido? Por que eu analisar esses 2.500, eu ganho 2.500, eu não consigo guardar os 2.500 totalmente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar, por exemplo, quem já está fazendo análise financeira, o que seria, o quanto eu gostaria guardar desses 2.500. Vamos supor, então, que eu conseguisse guardar 30%. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar a calculadora, Então, eu tenho 2.500 vezes 30% é igual a 750. Então, de 2.500, desses 2.500 aqui, eu consigo guardar 750 reais, beleza? É isso que eu consigo fazer, ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Então, eu vou pegar e mudar a minha divisão. Então, eu pego 100.000 e divido por 750. Aí sim, agora eu tenho a quantidade de meses que eu preciso guardar para eu poder comprar esse veículo aqui, se eu fosse guardar. Então, eu falo que é muito lógico, não é só isso, né? A matemática financeira, ela serve aí para diversas questões. Como, por exemplo, tá? A gente tem aqui a visão de que a matemática financeira vai nos ajudar a maximizar, maximizar o quê? Lucros e minimizar prejuízos. Isso quando eu falo a nível, por exemplo, empresarial. Eu fiz aqui um exemplo do que a matemática financeira me traz a nível pessoal. Isso aqui é a nível empresarial. O que mais que a matemática financeira consegue me trazer? E aí, quando eu olho para dentro tanto de pessoas quanto empresas, eu consigo também o auxílio, né? Auxiliar matemática financeira. Ela auxilia na tomada, ó, na tomada de decisões financeiras. Então, isso aqui acontece, né? Com a olhando para dentro da matemática financeira. Ela vai me auxiliar na tomada de decisões financeiras. Isso aqui é claro e conciso. É estabelecido pela matemática financeira também. Outra coisa que é muito importante, que foi o exemplo que eu dei ali, né? Que eu acho que faz sentido você saber. É que ela auxilia, né? No planejar o futuro financeiro. Ou seja, quando eu desejo comprar alguma coisa ou quando eu desejo realizar algum plano, a matemática financeira, ela tende a me ajudar a realizar esse plano, a realizar esse objetivo financeiro. E por último aqui, eu quero salientar, seja você que está complementando o currículo, ou às vezes você tem o seu próprio negócio, um pequeno negócio, um pequeno empreendimento. A matemática financeira nos ajuda a gerenciar o fluxo, o fluxo de caixa, tá? Ou seja, a matemática financeira para o empresário, para a empresária, ele vai nos trazer a visão do auxílio do fluxo de caixa. Então perceba aqui quatro princípios, quatro objetivos e benefícios da matemática financeira e já trazendo para você aí dentro desse questionamento, dentro dessa visão de como que a matemática financeira já te ajuda a comprar um carro. E aqui poderia substituir em vez de ser um carro? Por que não uma casa, algo maior? Por que não um comércio? Por que não uma pequena empresa que eu poderia montar? Por que não, por exemplo, realizar o sonho do casamento, por exemplo, coloca aqui, por que não realizar esse sonho, que eles sabem, né? Aqui eu estou colocando dois profissionais aqui, mas só para simbolizar. Às vezes a pessoa quer casar, enfim, tem várias coisas que a matemática financeira vai nos ajudar a estabelecer. E é importante que a gente entenda que no mundo globalizado de hoje, a gente entenda a matemática financeira ao nosso lado, nós conseguimos ter resultados mais rápidos que outras pessoas, porque eu entendo um pouco a lógica do mercado. Então durante o curso, durante o curso eu vou trazer algumas equações fundamentais para que faça sentido a visão da matemática financeira. Por exemplo, a gente vai falar sobre juros. É muito importante a gente falar sobre juros, né? Então eu vou falar, poxa, estou falando sobre juros, tanto juros simples quanto juros compostos. Também eu vou falar de taxas de desconto, descontos simples, descontos compostos e tudo mais. Questão também de como que eu posso ter e amortizar dívidas, também a naves de investimentos e tudo mais. Coisas fundamentais, entre outras aí, que a gente vai trabalhar bastante no decorrer desse curso. Então, o que eu espero de você? Espero que você assista as aulas, espero que você consuma o conteúdo. Tem o conteúdo da apostila também, então você pode consumir o conteúdo da apostila. As fórmulas que eu estrabalharei aqui durante as aulas, elas estarão disponíveis também lá dentro da jornada e da apostila, para que você possa aproveitar cada minuto aqui, dedica o tempo aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bem interessante para você, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido aqui os objetivos da matemática financeira. Espero te ver na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!